Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo Olhando pra você E as mesmas emoções sentindo São tantas já vividas São momentos que eu não esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Amigos, eu ganhei Saudades, eu senti partido E as vezes eu deixei Você me ver chorar sorrindo Sei tudo que o amor É capaz de me dar Eu sei, já sofri Mas não deixo de amar Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivia O que eu não deixei E as mesmas emoções eu vivia E as mesmas emoções eu vivia E as mesmas emoções eu vivia São tantas já vividas São momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Eu estou aqui vivendo esse momento lindo De frente pra você E as emoções se repetindo Em paz com a vida E o que ela me traz Na fé que me faz Otimista demais Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi Se chorei ou se sorri O importante é que emoções E as emoções eu irei Tchau, tchau.